Você sabia que uma pesquisa, atenção, você sabe quem é o melhor amigo dos idosos, né? Sabe quem é? O cachorro? Ele mesmo. Uma pesquisa revelou que um cãozinho pode transformar a vida das pessoas com mais de 60 anos. É que o cachorro faz o dono se movimentar, e muito, e também traz alegria e amor. Além de reduzir o sedentarismo, o animal de estimação pode até curar algumas doenças. Como assim? Vamos assistir a reportagem. Marcião, fecha lá. Não é de hoje que esse bichinho aí é considerado o melhor amigo do homem. A fama vem da parceria, cumplicidade. Mas os benefícios de ter um peludinho por perto vão muito além. Uma pesquisa britânica, divulgada recentemente, comprovou que idosos que possuem um cãozinho para chamar de seu, são mais saudáveis. Mais de 3 mil idosos passaram 7 dias usando um medidor de níveis de atividades físicas. E foi impressionante a diferença de quem tinha um cãozinho de estimação em casa. A pesquisa confirmou que os donos de cães são bem mais ativos fisicamente. Passam menos tempo sentados ou dormindo. Conclusão, ser dono de um cachorro pode tornar os idosos bem mais saudáveis e menos sedentários. E as vantagens de ter um cãozinho vão além, segundo esta psicóloga. Você começa a produzir a liberação de serotonina e dopamina, que são esses hormônios que provocam bem-estar. Isso vai propiciando uma prevenção à depressão. Que o diga essa dupla fofa aqui. O Johnny veio parar aqui na casa da dona Valkyria através da filha dela. Foi a filha mais nova da dona Valkyria que ganhou o Johnny de presente. Só que a dona Valkyria se apossou do presente de uma maneira inacreditável. Ela adotou mesmo. Total. Foi o amor aí à primeira vista. Não teve jeito, não teve concorrência. Não teve, mas ele também. Quando elas estavam no pet, tinha várias baias com o cachorrinho. Só que quando a Audrey estava passando perto, ele pulou na grade. Ela falou, ah, esse aqui que eu quero. Quer dizer, foi amor à primeira vista da família inteira. Para mim, eu era sempre cuidando da minha mãe, cuidava do meu pai. De repente, elas duas já adultas, saíam cada uma para um lado, o meu filho também. Aí ficava só com a minha mãe, era o dia inteiro. Eram 24 horas por dia. Aí quando ela se foi, ficou um baita de um vazio, né? Mas com ele, não. Com ele, já preenche, né? E fica ocupada, né? A cabeça. Ele acorda a gente, ele acompanha ela durante o dia. Faz ela sair de casa, porque se dependesse dela, ficava aqui trancada. Então, ele movimenta bastante a energia dela. Além de confortar, alegrar e encher o coração de dona Valkyria, que tem 73 anos, ele faz ela se movimentar e muito. São muitos os compromissos a serem cumpridos dentro de casa. Johnny! Dá gosto ver a alegria de Johnny ao ouvir a palavrinha mágica. Vamos lá. Despende, né? Um pouquinho mais de energia para poder cuidar dele, né? E é um trabalho pra você hoje. É, com certeza. É como elas falam, é bom para ele andar, mas para mim, melhor ainda, né? Até nos dias de chuva, dona Valkyria leva Johnny para passear, como hoje. Mas aí, a voltinha é na garagem do prédio. Mas calma aí! Antes de correr para adotar ou comprar um bichinho para dar para o vovô ou para a vovó, é preciso uma boa avaliação. Não é qualquer animal que é adequado. Tem que ser uma raça que seja mais dócil, mais tranquila, mais calma. E aí E aí E aí Obrigado.